A Páscoa está chegando e tem muita gente que não abre mão do tradicional ovo de chocolate, né gente? E quem pretende comprar tem que gastar mais neste ano, viu gente? É que os ovos estão mais caros. A repórter Kelly Martins, ela foi conferir os preços nos supermercados aqui da cidade. Vamos acompanhar na reportagem. Eles atraem os olhos. Tem de todos os tamanhos. Pequeno, grande, colorido, de chocolate preto, branco. Opções não faltam, mas o movimento ainda está bem devagar. Essa dona de casa disse que vai pesquisar e muito para comprar. Eu ainda vou pesquisar, porque eu não sei, né? Eu moro na fazenda e eu ainda não pesquisei nada ainda. E tem que pesquisar mesmo, porque o preço está 10% mais caro em 2021 se comparado ao ano anterior. Em Três Lagoas, tem ovo de chocolate por R$ 13,69. Depende, claro, da marca e do tamanho. O gerente de um supermercado explica sobre a alta no valor e a baixa procura dos consumidores. Era para estar em um movimento bem maior do que estamos hoje vivendo por causa dessa pandemia. Já os anos passados, essa época já era para estar saindo bastante o ovo de Páscoa, né? Mas com o aumento que teve também, que gira entre 10% a 7% de aumento sobre o ano passado, deu uma queda razoável na venda dos ovos de Páscoa esse ano. Falta de produtos, escassez de embalagens e reajuste na produção estão entre os motivos que deixaram o preço mais salgado neste ano. Os ovos que vêm com brinquedos, os preferidos da criançada, chegam a custar R$ 46,00. Almir é gerente de supermercado e destaca que as vendas estão mais otimistas nesta semana. Também diz que os ovos de chocolate com brinquedos são os mais vendidos e esperados. Começou bem, né? Já tem poucas marcas, alguns tipos já acabou. Mas aí o cliente deixa sempre para a última hora, né? Fazer aquela correria. Que tipo de ovo sempre é mais vendido? Aqueles que tem brinquedo, que é o da Láctea e o da Nestlé. E também com os preços bem reajustados. Exatamente, né? Não tem aquele exagero, mas está bem reajustado os preços esse ano. Quanto a isso, a dona de casa, Irene, já arrumou uma alternativa para não gastar muito com a criançada. No momento agora, é melhor que a gente comprar o chocolate e fazer em casa, que fica mais em conta do que comprar de fábrica mesmo, de mercado. Eu prefiro fazer em casa, sempre faço. Assim a senhora consegue economizar? Com certeza, com certeza. A gente faz uma economia, né? Uma pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul apontou que as comemorações de Páscoa devem movimentar R$ 13 milhões na economia de Três Lagoas. Desse montante, R$ 6,8 milhões serão destinados à compra de ovos de chocolate. Mas as caixas de bombons e as barras de chocolate devem ser os itens mais procurados neste ano. Vamos ser práticos e ir às contas, gente? Um ovo de Páscoa como este daqui, de 140 gramas, custa R$ 29,90. Com esse mesmo valor, é possível comprar 5 barras de chocolate, como essas aqui, que juntas somam 450 gramas, ou seja, quase 3 vezes mais chocolate. Além disso, com esse mesmo valor, é possível comprar 3 caixas de chocolate, que juntas também somam mais de 750 gramas, 5 vezes mais chocolate. Entendeu a diferença? Mas não se preocupe, nas prateleiras tem várias opções de chocolate para quem quer gastar menos. Se está caro ou não, ainda tem muita gente que prefere pagar o preço e não dispensar o tradicional ovo de Páscoa. Eu penso em comprar para neto e sobrinho, né? Porque eu só tenho um neto, né? Não dá para ficar sem ovo de Páscoa. Não dá, né? Pelo menos tem que comprar, né?